Toda palavra guarda uma cilada. Esse verso de um poema de Torquato Neto, e que até virou música, é só um entre as milhares de obras que reverenciam o Anjo Torto do Brasil. Poemas, textos jornalísticos e canções do maior expoente da cultura piauiense estão neste acervo e mostram o quanto ele influenciou uma geração de outros artistas. A importância do Torquato transcende, por exemplo, aquilo que foi deixado em livros. Torquato foi um poeta que não publicou livros em vida. Depois disso, sim, aconteceram várias publicações. Mas o Torquato mais conhecido e mais influente é o Torquato jornalista, com as suas colunas polêmicas, instigantes, que mexiam realmente com a cultura brasileira, especialmente a coluna da Última Hora, chamada Geleia Geral. E o Torquato é artista popular, letrista, poeta, compositor dos tempos da Tropicália. É verdade que o Piauí, que tanto canta o Torquato, pouco conhece sobre o Torquato. E é isso que... essa é a missão, quase, esse é o propósito a que a gente se entrega. É apresentar, mostrar o Torquato em toda a sua grandeza, em toda a sua expressividade e toda a sua inserção artística. E todo esse acervo deve ganhar ainda mais notoriedade com a aprovação do Projeto de Lei 597-21, de autoria do deputado federal Flávio Nogueira, que tramita na Câmara Federal e já foi aprovado na CCJ. A matéria propõe que as obras de Torquato sejam reconhecidas como manifestações artísticas nacionais. Primo do poeta e também curador das peças, Jorge considera o projeto um grande passo para o reconhecimento do artista piauiense como um ícone da cultura brasileira. Toda homenagem é uma espécie de reconhecimento. Quando a Câmara Federal, num gesto de grandeza, reconhece um artista piauiense, essa luz se coloca também sobre a cultura piauiense. Torquato foi aquele piauiense que mais influenciou a cultura nacional. Torquato é um ícone local com visibilidade nacional do ponto de vista de cultura. Então é importante que a gente reconheça no gesto da Câmara Federal o início de um processo de reconhecimento que nos leva a ter uma gratidão enorme por aquilo que Torquato representa para o Piauí e para a Teresina, que já é visto pelo Brasil, mas que tem agora sim um reconhecimento, podemos dizer, até oficial. Isso não foi buscado, mas isso é absolutamente meritório. É domingo, outra vez comigo, meu amor.